Eu sou o Gabriel Couto, economista da Associação Comercial e Industrial do Teorão Preto e vou dar algumas dicas para quem está procurando emprego. A primeira dica é ampliar e utilizar ao máximo sua rede de contatos. Então a gente vê que boa parte das vagas que são preenchidas, que se convertem, são por meio de indicações. Então ter uma ampla rede de contatos é sempre algo positivo e algo que ajuda na hora de procurar emprego. A segunda dica é buscar qualificação. A gente vive num mundo que cada vez mais tem transformações mais rápidas e mais intensas e o que a gente observa é que cada vez mais os empregos que estão disponíveis exigem algum nível de qualificação. Então estar sempre se atualizando e buscando novas tendências, novas tecnologias vai colocar o candidato à frente na busca por emprego. E a última dica que eu dou é de não mentir em momento nenhum do processo seletivo. Então seja no currículo, nas entrevistas, no processo seletivo, ser muito franco em relação às suas qualidades e não aumentar demais as suas capacitações para que isso não gere algum tipo de problema no futuro, que pode ser mais desgastante do que se você por acaso não chegar a conseguir uma vaga por conta de falta de qualificação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto